Hoje faz um mês que é uma festa íntima Foi o pivô de um problema meu Um biquíni azul bordado de branco Dentro do meu carro alguém esqueceu Ao chegar em casa sem saber de nada Vejei minha amada morrendo de amor Pedi a ela para ir ao carro Pegar minha bolsa, também o cigarro Com outro objeto ela deparou De quem é isto? Ela foi dizendo Que decepção Quando vi aquilo Tentei convencê-la Mas não foi possível A sua cabeça se encheu de gringos Tive que contar Titi por tintim Toda a verdade que aconteceu Este biquíni pode ser meu bem Da namorada de um amigo meu Pra minha mulher Estou condenado Nasceu entre nós Uma cicatriz Nesta história Eu entrei de graça Pagando um erro Que eu nunca fiz Que situação Que me encontro agora Com quem tanto amo Obrigado estou Já esclareci Pra ela meu caso Eu nunca mais E emprestarei meu carro E principalmente Pra cenas de amor De quem é isto? De quem é isto? Ela foi dizendo Que decepção Quando vi aquilo Tentei convencê-la Mas não foi possível A sua cabeça se encheu de gringos Tive que contar Tintim por tintim Toda a verdade que aconteceu Este biquíni pode ser meu bem Da namorada de um amigo meu Tintim por mim Eyani Música 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 Legenda Adriana Zanotto